Olá pessoal, no vídeo anterior eu mostrei como a gente criar uma aplicação de chat utilizando o WebSockets com o Node.js. Nesse vídeo eu vou mostrar como a gente hospedar essa aplicação gratuitamente num serviço chamado Hiroko a partir do GitHub. Todas as vezes que a gente alterar o código do nosso projeto no GitHub, o Hiroko vai detectar essa alteração e vai fazer a implantação automática do nosso projeto em um processo que a gente chama de Continuous Deployment ou Implantação Contínua. Eu vou acessar a minha conta no GitHub, eu já estou logado, depois que você logar vai ter um botão de mais aqui. Eu vou acessar o meu repositório de onde a gente vai pegar o código fonte da aplicação, então é github.com.manuelcampus.sdwebsockets. Ao entrar nesse repositório a gente vai ver que tem três aplicações, só que eu quero apenas essa primeira, então eu coloquei essa primeira versão em uma branch específica, você pode clicar aqui e vai ter uma branch chamada Hiroko e aqui a gente tem somente a versão daquela primeira aplicação. Então você vai copiar essa versão inteira para você criar um repositório seu e poder fazer o teste da hospedagem no Hiroko. Você vai clicar aqui no botão clone ou download e tem a opção de fazer o download de um zip. Ele vai baixar o zip só dessa branch, só com essa versão. Você precisa descompactar o arquivo que ele baixou, acessar a pasta pelo terminal, você vai precisar ter o git instalado localmente. Então aqui a gente vai iniciar o repositório git a partir dessa pasta que foi criada. Eu posso digitar git init e ele vai criar um repositório novo. Como a gente baixou um zip, ele só contém os arquivos do projeto, mas ele não é de fato um repositório git. Então com esse comando git init, ele inicializou um repositório. Eu vou fazer git status. Ele vai me mostrar que todos esses arquivos dentro da pasta, eles não fazem parte do repositório local ainda. Eu vou fazer git add ponto para adicionar todos esses arquivos. E agora eu vou criar o meu primeiro commit para salvar essa primeira versão aí da nossa aplicação. Então eu vou fazer git commit menos m para passar uma mensagem para o meu commit. E eu vou chamar de primeiro commit. E agora a gente já tem essa nossa primeira versão salva no nosso repositório local. Mas eu preciso agora enviar isso para o GitHub para eu poder posteriormente fazer a integração com o Hiroko. Então se você tiver logado na sua conta do GitHub, você vai ter esse botão de mais aqui do lado, onde você pode criar um novo repositório. Eu vou chamar o meu repositório de chat WSS e não vou marcar nenhuma opção aqui. A gente já tem o readme, já tem um arquivo git ignore e a gente já tem uma licença. E se eu marcar qualquer opção aqui, ele não me mostra as instruções para eu poder conectar o meu repositório local com o GitHub. Então eu vou apenas clicar no botão create. E aqui ele me mostra as instruções. Essa primeira instrução é para criar um readme. Eu não vou executar isso porque eu já tenho. A segunda a gente já executou. Essa terceira é para adicionar o arquivo readme. Mas a gente substituiu isso por um add ponto para adicionar todos os arquivos que tinha lá na pasta. A gente já fez o nosso commit e eu só preciso dessas duas últimas instruções. Essa instrução está informando qual é o endereço do meu repositório no GitHub. E a última instrução vai enviar essas alterações que eu tenho no meu computador, todos esses arquivos que eu tenho, para o GitHub. Ele tendo terminado, a gente pode voltar aqui no GitHub e pressionar F5. Se tudo funcionou corretamente, eu vou ver a lista dos arquivos aqui. Como a aplicação já está pronta, a gente só precisa agora configurar a nossa conta no Hiroko. Eu vou abrir o site do Hiroko, que é hiroko.com. Se você não tiver uma conta, você vai clicar em Sign Up. No meu caso, como eu já tenho, eu vou só clicar em Login. E posteriormente a gente configura a conexão entre o Hiroko com o GitHub. Então, depois de logado, a gente vai ter um botão New, onde eu posso criar uma nova aplicação aqui no Hiroko. Eu vou utilizar o mesmo nome que eu dei na aplicação lá no GitHub. É esse nome que aparece aqui. O nome que eu escolhi, ele tem que estar disponível. Por exemplo, se eu tentar ChatWS, ele vai me dizer que já tem uma aplicação com esse nome. Esse nome ele vai usar como nome do domínio para a minha aplicação. Então, os nomes têm que ser únicos. Então, eu vou usar ChatWS. A região, ele só dá a opção de Estados Unidos e Europa. A gente não tem Brasil, por exemplo. Mas como é uma aplicação só de teste, eu não preciso me preocupar. Eu vou simplesmente criar a aplicação clicando aqui nesse botão. Ele rapidamente termina o processo. Mas a nossa aplicação aqui no Hiroko está vazia. Ele não sabe de onde é que ele vai buscar os binários ou o código-fonte da aplicação para poder colocar essa aplicação no ar. Como a nossa aplicação está hospedada no GitHub, ele me dá a opção aqui de conectar diretamente do GitHub. Ele vai pegar todos os arquivos do projeto de lá para executar. Esse processo é bastante simples. Eu vou clicar aqui no botão. Ele já conectou aqui na minha conta no GitHub. e ele me permite buscar pelos repositórios que eu tenho lá no GitHub para que eu selecione um de onde ele vai buscar os arquivos para colocar a minha aplicação no ar. Como eu já sei que o nome do repositório é ChatWSS, eu vou digitar aqui e vou mandar pesquisar. E aqui embaixo ele vai mostrar os repositórios que ele encontrou com esse nome que eu forneci aqui. Então, se você digitou o nome correto, é para aparecer aqui embaixo. Eu só vou clicar em conectar, ele demora um pouquinho e pronto. Como nesse repositório aqui a gente só tem uma única branch, que é a branch master, ou seja, todo o código-fonte da minha aplicação está nessa única branch, aqui no Hiroko ele pergunta de qual branch ele vai buscar os arquivos lá do GitHub para colocar a aplicação no ar. E por padrão é a branch master e nesse caso é a única branch que a gente tem. Depois de feito isso, eu posso clicar nesse botão aqui que é o mais interessante, que é para habilitar o deploy automático. O que é o deploy? É a implantação da aplicação. Ele vai colocar a aplicação no ar automaticamente. Depois que a gente habilitou o deploy automático e fizer uma alteração no nosso repositório local e enviar para o GitHub digitando git push, o Hiroko vai automaticamente detectar que foram enviadas alterações. Se nenhum erro ocorrer, vai tentar colocar a nova versão da aplicação no ar. Como a gente não fez nenhuma alteração no código-fonte, desde que a gente configurou o Hiroko aqui, eu vou clicar aqui nesse botão deploy branch para ele fazer a implantação manualmente, somente esta primeira vez. Das próximas vezes ele vai fazer automaticamente. E aí depois que a gente clicou aqui, ele vai me mostrar um log de todo o processo. Como é uma aplicação Node.js, ele está baixando as dependências lá do NPM para poder colocar a aplicação para executar. Por fim, ele mostrou aqui em verde que a aplicação foi implantada com sucesso e ele habilita esse botão view para a gente poder ver a nossa aplicação no ar. Está aí a aplicação funcionando e aquele nome que a gente deu, chatwss, que é o mesmo nome que por acaso a gente colocou lá no GitHub, é o nome que ele vai utilizar para o domínio da nossa aplicação. Então a nossa aplicação vai ser acessada pelo endereço chatwss.hirokoapp.com Aplicações hospedadas gratuitamente são criadas em um subdomínio embaixo de hirokoapp.com Por isso que esse nome precisa ser único. Se a gente abrir duas abas aqui da aplicação, e eu vou logar aqui em manual, colocar o outro usuário raiz, e eu consigo já trocar mensagens. Vocês já viram que as mensagens estão chegando nas duas abas. E a aplicação está hospedada em um servidor lá nos Estados Unidos. Então para a gente poder ver esse processo de implantação automática, eu vou abrir o projeto aqui no Visual Studio Code, vou abrir a pasta inteira do projeto, e fazer uma pequena alteração no index.html. Então aqui eu vou alterar o placeholder para digitar uma mensagem, acione Enter para enviar. Vou salvar. Agora se a gente voltar no terminal e digitar um git status, ele me mostrou que o index foi alterado. Vou fazer um git add. para adicionar todos os arquivos modificados, e vou fazer um git commit, menos m, alteração do placeholder, no index.html. Com isso eu salvei as nossas alterações no nosso repositório local, e agora eu vou enviar de fato para o GitHub, fazendo um git push. Eu vou voltar aqui, vou pressionar F5, as nossas novas alterações estão aqui já no GitHub. Agora no Hiroko é só uma questão de tempo, se nenhum erro ocorrer. Eu vou voltar aqui lá no site, vou atualizar, e pronto, a aplicação já foi automaticamente atualizada. Digite uma mensagem e pressione Enter para enviar. O Hiroko faz toda essa mágica, essa integração com o GitHub, e ele já descobre automaticamente tudo o que a aplicação precisa para poder executar. Como esse nosso projeto é um projeto Node.js, ele tem um arquivo package.json. Então o Hiroko vai verificar para descobrir qual é o tipo do projeto, e saber que tipo de ambiente a aplicação precisa, de acordo com alguns arquivos, algumas configurações existentes no seu próprio projeto. Se ele verifica que existe um arquivo package.json, ele sabe que essa é uma aplicação Node.js, e ele sabe o que ele precisa fazer para colocar essa aplicação no ar. Então a gente não tem que se preocupar em configurar nada, porque no package.json já tem todas as configurações dizendo quais são as dependências que a aplicação precisa, sabendo que uma aplicação Node.js, ele vai executar o npm para instalar essas dependências, e aqui a gente tem o comando start, que vai dizer para o Hiroko como que a nossa aplicação tem que ser iniciada. Então o start aqui, por mais que ele não seja obrigatório para a gente poder executar a nossa aplicação no nosso computador, ele é necessário para que tudo funcione no Hiroko. Além disso, a gente teve que fazer uma pequena alteração aqui no nosso arquivo do servidor, no nosso server.js. Do jeito que a gente tinha feito anteriormente, a nossa aplicação, ela utilizava localmente a porta 8000, mas se você observar aqui o endereço, não tem porta 8000 aqui. A gente está acessando, nesse caso aqui, como é a HTTPS, a porta é 443. Se a gente tentar acessar via HTTP, ele também funciona, as mensagens não vão ser criptografadas, e aqui a gente está utilizando a porta 80. Então, como a aplicação pode ser acessada tanto via HTTP quanto HTTPS, eu não posso especificar a porta aqui de maneira fixa. Se eu quisesse colocar a porta fixa como 443, isso não vai funcionar, porque a minha aplicação, de fato, ela não roda no Hiroko, na porta 80 ou na porta 443. O que acontece é, quando você digita o endereço aqui da sua aplicação, essa requisição, ela não vai diretamente para a sua aplicação. A gente tem o que a gente chama de balanceador de carga. O Hiroko, ele tem um servidor ou conjunto de servidores que vai ser responsável por receber essas solicitações e encaminhar essas solicitações para um container que possui a nossa aplicação em execução. Cada servidor do Hiroko pode ter vários containers de vários clientes. E eu não consigo ter várias aplicações de vários clientes executando numa mesma máquina, todas elas utilizando a mesma porta, 80 ou 443. Então, eu não posso, na minha aplicação no Hiroko, escolher qual é a porta que eu vou utilizar. Por isso que a gente precisou fazer a alteração nessa linha. Quando você hospeda uma aplicação no Hiroko, ele vai criar uma variável de ambiente automaticamente chamada port. E aqui no Node.js, a gente acessa por meio dessa linha, dessa variável process.envy.port. Com essa linha, ele está verificando se essa variável port existe e aí a porta vai ser a porta definida pelo Hiroko. Caso essa variável não exista, porque a gente está rodando a aplicação localmente ou em outro servidor, a porta vai ser a porta 8000. No caso do endereço da aplicação, é a mesma coisa. Se eu estiver rodando a aplicação no Hiroko, vai existir uma variável de ambiente automaticamente criada chamada Hiroko AppName. Essa variável é o nome da nossa aplicação, que no meu exemplo é chat.wss. Então, o endereço vai ser HTTPS. Obviamente, não é recomendável a gente utilizar HTTP. O nome da aplicação é .hiroko.com. Se essa variável não existe, é porque a aplicação está rodando localmente ou em outro servidor. E aqui, nesse caso, eu defini que o endereço é localhost. Então, obviamente, se eu colocar num servidor diferente, num provedor diferente, esse localhost não vai funcionar. E aqui dentro do método listen, que é executado quando o servidor HTTP da minha aplicação inicia, ele faz a mesma coisa. Ele verifica se existe essa variável Hiroko AppName. Se não existir essa variável, ele vai mostrar no console, no terminal, o endereço incluindo uma porta. Então, foram essas as únicas alterações que a gente precisou fazer para hospedar a aplicação no Hiroko. O único detalhe aqui no Hiroko é que, como a gente está utilizando uma conta gratuita, a gente, obviamente, vai ter algumas limitações. Então, a minha aplicação não fica executando 24 horas por dia, mas se você quer colocar uma aplicação de verdade no ar e você não quer ter restrições, obviamente, você vai ter que pagar por um plano de hospedagem. Mas, como a gente pode ver, o Hiroko facilita totalmente todo o processo de implantação da aplicação. Então, por esse vídeo é isso. Eu vou deixar o link para o repositório com o código da aplicação na descrição. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.